E Scorpion é o personagem preferido de muita gente e agora o Killer Shinnokin vai te ensinar um pouco mais sobre esse personagem. Salve galera, Killer Shinnokin de novo aqui no Order Play. Agora é pra trazer pra vocês a minha opinião sobre o Scorpion. O Scorpion que é o personagem que eu comecei jogando no MK11, né? Eu no MK1 eu não peguei pra jogar ele, mas ele tá com um gameplay bem safe, bem... É claro que o estilo dele sempre é mais recuado, né? O Scorpion sempre teve esse estilo mais recuado e é o que ele joga no MK1 aqui, vamos dar uma olhadinha. Vamos ver primeiro os golpes dele, né? Os golpes especiais, depois falar um pouquinho dos golpes normais dele que é um dos trunfos dele, né? Ele tem a flecha, né? A flecha ela vai pra combo sem barra, né? Que nem todo mundo queria antes. Ela vai pra combo sem barra, então você pode simplesmente usar a lança dele e conseguir fazer um combo do oponente depois de você pegar ele no ar e tal. E tem a lança com barra também, que ela não vai mudar nada, não dá pra... Que nem no MKX você podia lançar uma lança sem barra e outra com barra pra você conseguir combar o oponente. Nesse caso não dá. Você tem que... A única diferença que a lança com barra vai ter é que pega o oponente agachado, né? Então, se ele estiver agachando a sua lança normal aqui, você pode fazer a lança com barra e conseguir pegar ele pra evitar que ele consiga anular essa parte do seu do gameplay, né? Tem o teleporte também. O teleporte com barra ele cancela na frente do oponente. Pra você enganar ele tentar bater depois. No ar a mesma coisa, ele bate no ar normal. O IEX ele cancela. Você consegue bater depois. Claro que você está sujeito a tomar up block ou um gancho do oponente, mas ele vai ter que fazer uma leitura muito boa aí, né? Tem o trazente bolinha pra ele conseguir... Não é um blockable ou sem barra, né? Ele consegue defender, ó. Ele é um golpe low, que tem que defender abaixado, né? E o com barra, ele é um golpe imbloqueável. Que a gente vai usar até pra estender alguns combos no final. Claro, não tem nenhuma animação de acertar o oponente, mas você pode tirar os últimos porcentes de vida dele depois de um combo. Que a gente vai ver terminando com uma spear, com a flecha dele, né? Ele cai no chão, você já levanta ele forçado, que é o OTG que a gente chama, nesse fogo com barra aqui. Mas pode pegar o oponente desprevenido de longe também, né? Se ele não conseguir ter um alcance muito bom, raramente ele vai conseguir te punir aqui. E aí tem o trazente triângulo também, que é o golpe com a armadura do Scorpion, né? Tem esse normal, que é sem armadura, um golpe pra finalizar a combo e tal. Tira um daninho bom ali. E o com barra, ele vai tirar mais dano e vai ter armadura pra você sair da pressão e tal. Ele é, teoricamente, rápido, né? 13 frames, não vai tomar... Tipo, o oponente raramente vai conseguir defender depois de algum setup, alguma coisa assim. Ele dá meio uma baixada também, então ele foge de alguns golpes. Então, já é um arsenal bom aí de golpes especiais, né? E também tem um dos golpes mais usados pelos Scorpions, né? Pelos jogadores de Scorpion. Por isso eu peguei Striker de Camel. Eu acho que o Scorpion tem vários Camels possíveis. Eu recomendo Striker. O Striker, ele é um personagem, um Camel que vai deixar o seu personagem mais seguro ali nas coisas que ele fizer. Porque tudo que você fizer, que você acha que o oponente vai punir, você pode mandar as bombas do Striker e conseguir ficar tranquilo ali. Que nem muito Scorpion faz isso, né? Tipo, faz a pressãozinha aqui. E aí depois chama o Striker. Claro que você tem que chamar antes, né? Você achar um Striker aqui. O oponente tomar o dano na defesa e depois ter que defender a bomba e não conseguir te punir. Mesmo que você não fique em muita vantagem ali. Você ficar só numa situação que você tirou um dano na defesa dele garantido. Se pegasse, você não ia precisar gastar o Striker. Dá pra você ver se pegou ou não. Isso é uma coisa muito boa pro Scorpion. Ele pode usar em várias coisas, né? Tipo, fazer a pressãozinha dele aqui. E aí chama o Striker depois. O cara vai ficar com medo de bater. Você continua a pressão. E por aí vai. Agora em questão de golpes normais, mano. O Scorpion tem um dos golpes que mais alcança longe que eu já vi nesse jogo, velho. Sem armas, assim, né? Se bem que ele bate com a Spear dele. Mas olha a distância que isso aqui pega. Isso aqui é muito bom. E tipo, você pode fazer os dois aqui. Raramente vai pegar só um deles, né? Porque às vezes pega o primeiro e não pega o segundo. Não tem esse problema com o Scorpion. Sempre que pegar o primeiro, vai pegar o segundo. Claro, salvo alguns casos que podem acontecer, mas... Olha isso. Olha a distância disso, mano. Nossa Senhora. E aí se pegar, aí você tem que treinar, né? Ó, coloca aqui. Modo de bloqueio. É combo aleatório. O que vai acontecer? Às vezes o cara bloqueia, às vezes não. Pra que você usa isso? Vou fazer aqui o triângulo quadrado. Se pegar, eu vou fazer o traçante quadrado, que é a minha flecha. Se não pegar, eu posso ou não fazer nada, ou fazer o baixo-trás-triângulo. E seria otimizado aqui, né? Pra você tirar dano na defesa. Aí você fica nessa. Não deu aqui, não deu aqui. Vai treinando. Opa. Por eles serem dois golpes de comandos distintos, raramente você vai conseguir confirmar 100%. Se pegar na defesa, tem que fazer baixo-trás. Não é tipo, não é que os dois são baixo-trás, um é quadrado ou até triângulo. Não. Um é baixo-trás-triângulo e o outro é trás-frente-quadrado. Então isso pode ter mais dificuldade. Mas o ideal é você confirmar o trás-frente-quadrado. Se você não conseguir confirmar na defesa, não tem problema. Você bateu na defesa, o componente não vai conseguir te punir aqui nesse caso, né? Vai ficar ali. Só entregar o turno, tá tranquilo. Pode mandar um striker depois. E por aí vai. Ele não tem golpes médios muito bons, né? Tem uma coisa muito difícil pra fazer com ele. Mas muito difícil mesmo. Eu não sei se pode ser consistente isso. Esse frente-trás é o único médio que ele tem. Tem um tempo específico que você faz frente-trás-triângulo... É frente-x-triângulo, né? O frente-trás é frente-x-triângulo. Que só vai pegar... Só vai sair o triângulo, o segundo golpe, se o oponente tomar. Eu vou tentar gravar pra vocês rapidinho aqui, só pra vocês terem uma ideia. Ó, é muito difícil, mano. É muito difícil. Eu tive que tentar umas 10, 12 tentativas aqui pra conseguir gravar a máquina fazendo. Isso no meio da luta, raramente você vai conseguir fazer. Ó, tá vendo? Se eu defender o Scorpion... Eu tô controlando com o Guilal aqui, ó. Se eu defender, o frente-x-triângulo não vai sair. Só que se eu tomar, frente-x-triângulo sai. É um tempo muito restrito. Eu não recomendo você fazer, mas é uma das coisas que pode masterizar o Scorpion aí. Vai que alguém consegue tirar isso aí da cartola alguma vez pra conseguir com ele. E pra fazer esse macete, você tem que fazer o frente-x. E aí o triângulo tem que ser bem no último momento que dá pra você cancelar. Frente-x, aí triângulo bem no finalzinho. É muito difícil masterizar isso aqui. Só que se alguém conseguir deixar isso bem restrito, bem sempre acertando, bem masterizado, vai tipo ter um confirme automático aí. Fazer o médio bom do Scorpion, né? De 12 frames. E aí se acertar, vai pra combo. E aí faz aquele combo gigante dele. E outras coisas, ele tem alguns botões bons, né? Tipo, esse botão aqui parece muito um agarrão. Tá vendo? Esse é o golpe dele, esse é o agarrão dele. Isso é o que a gente chama de auto-shime. É um golpe que ele, necessariamente, ele parece o agarrão. E às vezes o oponente toma só por ele parecer literalmente a animação de um agarrão. E aí você acaba entrando na cabeça dele assim. E você pode abusar muito do agarrão por causa disso, né? Porque ele vai querer ficar defendendo muito. Porque ele sabe que pode vir esse golpe que ele vai confundir com o agarrão. Difícil vai ser você confirmar isso aqui, né? Mais pra você fazer uma pressão assim. E aí se ele tomar, ele vai tomar o segundo. E mais esse gira-gira dele aí. Pra tomar um dano ok. Não vai ser a melhor coisa do mundo. Mas também é bom você saber que tem essa possibilidade, né? E aí o gameplay do Scorpion vai se basear nisso, né? Você sabe que o brinde vai defender os seus golpes. Aí você faz assim. Joga o Striker. Faz uma pressãozinha aqui. Outros botões. Até você cansar a defesa do oponente. E aí você começa a dar uns agarrões. Porque o Scorpion de perto, ele não é muito efetivo. Ele não tem nada de botões positivos, né? A não ser o quadrado aqui. Você faz o quadrado, pode tentar um agarrão. O quadrado pode tentar fazer um pouco, alguma coisa. Ele não é um personagem rushdown. Ele é um personagem mais de keep away, né? Um jogo mais recuado. E aí você pode ficar nessa distância aqui, ó. Esse Thras-X é muito bom pra isso. E o Striker também vai ajudar você nisso, né? Você faz aqui já... Você faz, tipo, Thras-R1 já, Thras-X. Basicamente você vai fazer Thras-R1-X. Que tem que chamar o Striker junto com isso aqui. Senão o oponente consegue te pegar nisso aqui. Consegue, por exemplo, dar um golpe com armor. Ou evitar, por exemplo, com o Kung Lao. Ele vai pra frente e dá o armor. Então você tem que evitar que ele consiga ter espaço entre esse golpe e a bomba. Talvez você possa até chamar o Striker antes de fazer o Thras-X. Pra bomba pegar o mais rápido possível. Mas isso aqui vai ser uma coisa boa de controle de espaço seu, ó. Porque você consegue... Às vezes a bomba até pega o oponente no ar aqui. Mas é bem raro. Aí, ó. Pegou no ar, mas não dá pra combar nada. É só pra você tirar um daninho a mais, né? Aí, ó. Tirou 16% ali. Então, tipo, chamar o Striker antes é um pouquinho melhor. Porque você tem a chance de combar e vai deixar o oponente travado na defesa se ele pegar. E aí você vai implementando esse seu gameplay de rushdown, né? Claro, você pode tentar umas coisas arriscadas. Tipo, pular no oponente. Fazer o Teleport-X cair. É uma coisa mais pra você ir adaptando depois. Dependendo do seu estilo. Mas ele é mais de ficar por trás mesmo, assim. Mais pra trás. É... Tentando abrir a defesa do oponente aqui. Minando a defesa dele aos poucos. Fazendo a Spear. O cara tá abaixando. Você faz a com barra. Basicamente assim. Um dos jeitos que você pode tentar também enganar a defesa do oponente é que, tipo... Ele sabe que ele tem que abaixar sem defesa aqui, certo? Aí você pode ou fazer uma coisa muito arriscada. Que é a frente 3 com a Spear com barra. Que ele vai tentar soltar a defesa. Ou você faz aqui, ó. Frente 3 e o baixo traz triângulo. E joga o Striker depois. Lembrando que Striker é bom você jogar no segundo hit dessa... Dessa girada dele. Pra você ficar o máximo de seguro possível. Senão o Kung Lao pode dar um armor no meio. Por aí vai. Então, um, dois. Chama o Striker. Vai pegar ali no finalzinho da... Do último hit. E você não ser punido. Então tem que tomar cuidado com isso. Então você pode tentar essas táticas aí. Mas é mais arriscado. Eu vou passar um combo mais básico com ele aqui. Tem um combo no ar. Que o pessoal faz com isso aqui mais demorado, né. Com a da triângulo. Aí cai no chão. Mas isso aí é mais pra quando você tiver mais avançado de Scorpion. Aí você dá uma olhadinha nos vídeos do Guia Exceptional. Aqui também no Warner Play. Ele ensina todos os combos certinho. Se não tiver do Scorpion ainda vai ter. Então, dá uma olhadinha depois lá. Então, o que a gente vai fazer? Vai fazer um combo simples aqui pra você pegar. Conseguir usar no online e tal. Só pra você ter uma ideia. Qualquer coisa que você fizer. E você chamar a Spear dele, né. A flecha. Que é o trás quadrado. Vou dar um exemplo aqui de quadrado triângulo, né. Quadrado triângulo, trás quadrado. Vai fazer o oponente ficar na sua frente. Aí, você vai fazer três vezes o frente X triângulo. Só que espaçados, mais lentos, né. Então, depois que você pegar na flecha, vai ficar assim. Frente X triângulo. Frente X triângulo. Dash frente X triângulo. Você vê. Eu esperei ele cair pra depois fazer o segundo e o terceiro. Frente X triângulo. Frente X triângulo. Frente X triângulo. Depois disso, você vai fazer dash de novo. Que é o frente frente, né. O dash é o que você usa isso pra frente. Pra você chegar perto do oponente. Bolinha, trás frente quadrado. E aí, é... O oponente vai cair no chão. Vai ficar mais ou menos assim, ó. Um, um. Aí, dessa distância aqui. Dessa situação aqui. Você pode fazer algumas opções. Você pode ficar na frente do oponente. Pular pra enganar ele. Porque você tem chance de pular. Cair e ele não fazer nada ainda. Aí, ele fica com medo do golpe que vem do ar. Aí, você pula. Cai no chão e faz uma rasteira. Você pula. Cai no chão e dá um agarrão. Ou você pula. Simplesmente faz os seus golpes. De novo. Tentando alguma coisa. E esses são os combos básicos, né. A ideia básica do Scorpion. Você ter uma ideia de como jogar com ele. Ticamio. Eu recomendo o Striker. Mas, que nem eu disse. Você pode tentar outros personagens. Talvez um Goro. Um Kano. Você pode aí ficar seguro, né. Nessas situações que faz o Baixotois triângulo. Pode ser uma Kau boa também. Então, fica aí. No gosto de vocês. Espero que vocês tenham curtido. Eu vou ficando por aqui. E é nóis. E aí, gostou do vídeo? Então, se inscreva no Warner Play clicando aqui. E a gente deixou outras duas sugestões de vídeo pra você.